O executivo Carlos Ghosn sofreu uma nova derrota na justiça. O Tribunal de Tóquio anunciou nesta terça-feira que negou o pedido de fiança do CEO da Renault. Ghosn, que está detido há dois meses em Tóquio, prometeu que permaneceria no Japão se o deixassem sair da prisão. Mas seus argumentos não convenceram a justiça japonesa. O executivo é alvo de acusações por quebra de confiança e de apropriações financeiras. Ele deve permanecer em detenção provisória até 10 de março, pelo menos. Outro pedido de fiança já havia sido rejeitado em primeira instância. Desde sua prisão em 19 de novembro, Ghosn só fez uma aparição pública em 8 de janeiro no Tribunal de Tóquio para declarar que foi falsamente acusado e que sempre agiu com integridade.